Admite, você gostaria de ser um rockstar, né? Mas parece que em pleno 2022, ser o rockstar ainda tem um preço. Mesmo o Taylor Hawkins sendo um cara muito talentoso e muito querido por seus amigos, parecia que ele precisava muito mais de atenção. Fica aí pra conhecer a trajetória desse grande baterista. Oliver Taylor Hawkins nasceu no dia 17 de fevereiro de 1972, lá no Texas, nos Estados Unidos. E logo em seguida, ali na sua infância, migrou então pra Califórnia. E foi lá que ele cresceu juntamente com seus irmãos. Na infância ele era muito fã de dois grandes bateristas, o Roger Taylor do Queen e também o Stuart Copeland do Police. Claro que tinha muito mais, mas esses dois eram os caras que ele ficava assim, idolatrando na sua infância. Ele começou a tocar então bateria muito cedo e ele começou a fazer parte de algumas bandas na sua adolescência. Como por exemplo a banda Sylvia e também conseguiu então se projetar ali como baterista de uma canadense chamada Sass Jordan. Em 1995 vem um convite muito legal pra ele fazer parte da Alanis Morissette, da banda da Alanis Morissette. A Alanis então projetando a sua carreira ali em 95, 96, 97 é onde ele faz parte dessa banda. E note, né, a Alanis ela tem uma projeção muito grande naquele momento justamente com a MTV, né, e fazendo um trabalho bastante pop, vendendo muitos discos. Aí ele recebe convite, vai tocar com ela nas turnês e eu lembro que foi ali que eu conheci, né, o Taylor. Eu lembro de assistir alguns vídeos então na MTV, eu tava começando a me interessar por música também, no sentido mais profissional, de tocar, né. Montar uma banda, então a minha banda foi de 97, 98, se eu não me engano. E aí então eu guitarrista, mesmo assim vendo a Alanis, olhava ali, né, a Alanis tocando, mas me chamava muito a atenção o baterista. Por sua pegada, a forma como ele tocava então bateria, né, muito atraente assim, né, com uma pegada mais firme, né, a Alanis tocando mais pop, mas ele mais rock and roll. Bateria Taylor Hawkins. E mais, né, a Alanis dava muita abertura pra sua banda também. O próprio Taylor apareceu em alguns clipes da Alanis, como você pode ver aí agora. E aí ele tocando com Alanis Morissette recebe convite pra fazer parte do Foo Fighters, mas olha que interessante foi esse convite. O Foo Fighters, então, tava no seu início também, assim como a trajetória da Alanis tava no seu início, fazendo sucesso, a do Foo Fighters também estava. O David Grow, né, fundador então do Foo Fighters, veio do Nirvana, todo mundo sabe disso. Porém o Foo Fighters era um grupo menor comparado com a carreira da Alanis, a Alanis tava vendendo mais naquele momento. O Foo Fighters vai lá, grava seu disco, né, e na gravação do segundo disco, ele já tinha, então, um baterista fixo ali na banda, que se chama William Goldsmith. E o David Grow simplesmente, depois de uma gravação, então, desse segundo disco, retira todas as baterias do William e regrava. Ele mesmo faz as baterias, justamente ele é baterista, né, era o baterista do Nirvana, regrava todas as baterias e aí o William diz assim, cara, eu não vou continuar na banda, né, isso foi uma intromissão na minha arte, né, na minha forma de tocar. Então, tô vendo que eu sou substituível mesmo, peço demissão da banda, saio da banda, né, houve todo um desconforto ali. E aí o David Grow precisa de um outro cara, de um baterista. Ele já tinha uma amizade com o Taylor, e aí ele liga pro Taylor dizendo o seguinte, cara, preciso de um novo baterista. Sei que você tá aí, né, tocando com a Alanis, né, então eu não tô te convidando, né, porque você tem uma carreira melhor aí com a Alanis, não vai querer entrar numa banda nova aqui, né, junto comigo. Mas se você souber de alguém, me diz aí, me indica. E por surpresa do David Grow, o Taylor diz o seguinte, cara, eu assumo, eu assumo as baterias, eu assumo as baterias do Foo Fighters, largo a Alanis aqui e vou fazer então uma parceria contigo. E aí ele entra na banda, ele entra no Foo Fighters e sua carreira decola. Mesmo fazendo muito sucesso com o Foo Fighters, pra vocês terem uma ideia, ele gravou nove discos, né, com a banda, tem uma parceria muito grande com o Dave Grow, tanto nas composições ali, né, fazendo algumas composições juntos também, e tendo uma amizade muito grande com o Dave Grow, ao ponto de ser o braço direito do Dave Grow no Foo Fighters, e também na sua vida pessoal, né, os dois faziam uma parceria, sair junto, fazer festa junto. Em 2001, o Taylor acabou tendo uma overdose de heroína. Pra vocês terem uma ideia, ele ficou duas semanas em coma. Mesmo assim, com a sua parceria, o Dave Grow obviamente deu uma chance, né, pro Taylor, e eles continuaram então levantando aí a bandeira do Foo Fighters e fazendo as turnês e continuou a tocar. Em 2005, o Taylor casou, teve três filhos aí na sequência, e paralelamente ao Foo Fighters, teve vários trabalhos bem interessantes. Como ele é baterista, cantor, pianista e também guitarrista, ele já fez então regravações do Pink Floyd e do Cream. Mas é muito interessante que ele fez várias gravações com pessoas que ele era muito fã, como o Brian May, o Joy Walsh, a Nancy Wilson, o Slash, a Chris Hines, do Pretenders, e muitos outros. E era muito interessante ver que ele cantava nos shows do Foo Fighters, né, normalmente ele fazia um cover, onde ele pegava a voz, né, o vocal principal, e ia lá na frente e a galera enlouquecia. E em 2006, ele parte também pra uma carreira solo, paralelo ao Foo Fighters. Ele grava três discos, né, a partir de 2006, num trabalho ali então com mais composições autorais. Em 2021, ele lançou um novo trabalho que nem deu tempo de ele levar adiante, né, o NADC, é um grupo então que ele formou, né, pra montar também uma trajetória musical que ele esperava então levar, ampliar a carreira dele, né, nesse sentido, misturando um pouco de rock progressivo e hard rock, mas infelizmente não deu muito tempo ainda, né, porque agora então, no dia 25 de março, ele acabou falecendo. O Foo Fighters estava numa turnê pela América do Sul e ele foi encontrado inconsciente no seu quarto de hotel lá na Colômbia. E aí então, infelizmente, ele acabou falecendo. Não se sabe ao certo aqui a causa específica da sua morte, enquanto eu tô gravando esse vídeo, né, tô gravando aqui no dia 26, um dia após a sua morte, então. Mas tudo indica que pode ter uma ligação com as drogas, infelizmente, né, uma recaída, então. Mas, por outro lado, algumas pessoas dizem também que ele falou sobre uma questão de muita dor no peito, né, então poderia ser algo ligado a isso também. Não se sabe ainda, né, assim que souber, eu vou colocar aqui nas descrições do vídeo, né, a causa correta da morte do Taylor. Infelizmente, a gente perdeu, então, mais um baterista interessante aí do Rock'n'Roll, né, o Rock'n'Roll que sempre teve grandes músicos que acabaram falecendo cedo. Ele faleceu com 50 anos, né, tinha muito mais pra mostrar, tanto na sua carreira solo como no Foo Fighters. A gente perde, então, um grande músico. Gostou do vídeo? Se inscreve aí. Também tem o meu Instagram, Prof. Alexandre Sajorato. Quer saber mais sobre música? Me segue lá e também se inscreve aqui no canal, onde eu falo muito mais sobre a história da música. Vejo vocês. Até mais.